Oi gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal sobre a flor de maio mais uma vez. Então, eu tive que trocar a terra dessa aqui. Já é a terceira vez que eu troco a terra. Ano passado quando eu comprei ela, eu troquei a terra porque ela começou a despencar os galhinhos. Com botões e tudo. Daí eu troquei, botei um adubo e ela floresceu duas vezes. E aí esse ano já é a segunda vez que eu troco a terra. Eu troquei da outra vez que eu fiz o vídeo pra vocês, né? Aí vocês vão ali na pré-list da flor de maio. Na minha pré-list tem de várias plantas. Então, tem sobre a flor de maio, pode acessar lá que vocês vão ver os vídeos das flores de maio na pré-list, tá? Tá bem mais fácil pra vocês acharem, né? Aí eu troquei aquele dia, a terra, e coloquei adubo, mostrei no vídeo, e tirei ali do cantinho de pedras e deixei aqui na varanda, na mesa. Trouxe as três pra cá. Aí ficaram uns dias sem chuva. O tratamento é igual pras três. Ficaram aqui uns dias sem chuva, que não chovia. E aí quando a semana passada começou a despencar os galhinhos cheios de botões, porque ela está carregada de botões, aí eu peguei, sei, é falta de chuva, e veio a chuva, e coloquei ali fora as três. Mas aí piorou, começou a cair mais galhinhos cheios de... Ó, é tudo galhinho que caiu, ó, cheio de botões, ó. E aí eu fico muito triste, porque o tratamento é igual pras três, mas ela é exigente, essa aqui. Aí talvez seja a espécie diferente, não gosta de umidade, não gosta de terra muito... Ó, tudo que caiu, ó. É tudo galhinho que caiu, aí ficou esses dois grandes aqui. Aí o que que eu fiz hoje? Eu peguei a vasilha ali, que não é vaso, é um vasilhame que eu transformei em vaso. Cortei mais ele, deixei ele mais raso, e peguei terra normal lá do quintal, sem... Lá no quintal a terra já é adubada, né, então eu não botei mais nada de... De outra terra junto, e nem adubo. E a terra tá úmida, porque choveu, então vou deixar aqui nessa umidade mesmo, não vou molhar mais ele. E vamos ver o que que vai dar. Tá cheio de botões, espero que mesmo assim ele floresça, porque eu tive que mexer, senão a mesma coisa eu ia perder, né, tá perdendo as folhas demais. E ele é muito lindo, é um vermelho, parece um veludo, assim, muito fofo, olha só. Aí essa aqui não está caindo as folhas mais, parou de cair faz tempo, desde que eu botei aqui pra dentro. E essa aqui é a mesma coisa, essa aqui não tá caindo mais os galhinhos. Ó, e ela é da branca com detalhezinho lilás. Era só um galhinho que eu trouxe da... de uma amiga. Essa aqui eu comprei ano passado lá no mercado... Num shopping aí que vende plantas, né. Aí ela abre assim, ó, rosinha, depois vai ficando salmão. Então, essa aqui, ó, eu deixei aqui mais na ponta da mesa, assim, que daqui a pouco vai bater sol. Pra ela pegar um sol aqui. E aí vamos ver se vai dar certo, né. Ó, aí depois que ela floresce, ela vai ficando... Vou ajeitar aqui, salmão, bem lindona. Ela tá assim com os galhinhos meio molinho, olha que fofo. Depois vai ficando salmão. Então, antes de ir pra chuva, ela já estava com os galhinhos, assim, molinho. E continua. Mas tá florindo, né, tá linda. E esse suporte aqui é um bebedouro de água que a vizinha ia descartar. Aí ela me chamou aqui no muro, pra se eu queria pra plantar a flor. Eu não plantei, mas adaptei o vaso aqui dentro. Ficou lindo, né. Ficou maravilhoso. A gente tem que reaproveitar. Então, era isso, tá. Que eu queria mostrar pra vocês, atualizar as flores de maio. E quero agradecer aos inscritos aí, os comentários bacanas que vocês deixam pra mim. Muita gente nova chegando no canal, obrigada. Que sejam todos bem-vindos. Até o próximo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.